Oi, States, tu não reclama não que tu perdeu com razão, hein, cara? Pleno 2022 e o maluco chamando futebol de soccer? Ah, te orienta, rapaz! Você acha que eu estou feliz por perder pra esta Holanda? Este país não tem nada a não ser moinhos de vento! Pelo menos eu não fico jogando aviões nos meus moinhos. Uh, parece que esta Holanda está precisando de um pouco de democracy! States, tu abaixa tua bola, moleque! Caraca, moleque, é a Holanda falando alemão caipira? Eu posso até ter perdido no soccer! Muito mal! Mas vocês nunca irão me vencer no meu esporte favorito! Ah, e o esporte favorito! E qual que é teu esporte favorito, States? Campeonato de tiroteio escolar? AHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHA OOOOOOO